Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer essa maquiagem pra vocês. É uma maquiagem sem muita marcação de côncavo, bem smoke, porém dá pra se ver que foi feito um trabalhado em côncavo ali, mas é mais tranquilo de fazer devido a não ter marcação mesmo de côncavo, né? Então, essa maquiagem eu fiz inspirada no inverno, porque o inverno ele tem cores mais frias, mais fechadas, mais escuras, né? Então eu gostei bastante dessa mistura de cores e eu espero que vocês também gostem. Se você gostou, acompanhe o vídeo até o final pra aprender a fazer essa maquiagem, clique abaixo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e adicione esse vídeo aos seus favoritos. Os produtos que eu estou usando são da Vult Cosméticas e do site Dona Vita. Então eu já apliquei o jumbo branco da NYX aqui em cima em toda a pálpebra. E aqui dentro do olho eu apliquei o lápis bege da Vult. Aí eu começo aplicando essa sombra verde da Vult, que é um verde escuro, bem inverno mesmo, com um pincel fofo de esfumar. Esse pincel é do kit Travel, que é a imitação da Sigma, que você encontra no site Dona Vita. Então eu começo aplicando no côncavo a sombra verde. Só na parte superior do côncavo. Pincel novo solta pelinho, né? Estou usando o pincel sem lavar, olha que exemplo. Muito bem, muito bem. Tá. Troquei meu pincel, vou pegar um outro pincel fofinho, porém não tanto quanto aquele. E vou aplicar essa sombra roxa da Vult também, que é um roxo mais fechado. Aqui fazendo o côncavo inferior. E a parte interna do côncavo trazendo para a região medial aqui, né? Por quê? Porque eu quero dar a impressão nessa maquiagem que aqui tem a roxo e aqui tem uma outra cor e embaixo em uma outra cor. Então, eu vou fazer o foco do roxo até aqui na pálpebra móvel, não tem problema, porque essa parte vai aparecer só quando piscar ela pra baixo, né? Mas olhando de frente, eu quero que apareça essas duas cores superiores aqui e a que eu vou passar no nascimento dos cílios embaixo. na hora que eu perceber que já dá pra notar que tem roxo nessa maquiagem aqui, eu volto pro verde e dou uma reforçadinha aqui. Esse verde é um verde bem fechado, né? Não é aquele verde assanhado, é bem tom de inverno mesmo. Fica muito bonito. Cores frias. Feito isso, eu venho com um nude. Ele é um nude meio douradinho. Não dá pra identificar direito. Mas é um nude, é como se fosse um pérola. Acho que isso é o mais certo? E aplico aqui em toda a pálpebra móvel. Fiz isso. Agora eu venho com a sombra azul marinho. Olha que linda essa sombra. e pego um pincel fofo, não tão firminho, tá? Porque eu quero fazer um sombreadinho aqui embaixo também. Eu não quero aquele traço perfeito. Então tem que ser um pincel mais fofinho mesmo. Essa maquiagem é uma maquiagem bem esmoca, ela não tem nada de marcação, né? Vamos lá. Feito isso eu vou usar o delineador em gel da Vult Preto Aí embaixo só com o pincel sujo eu passo bem de leve Bem no nascimento dos cílios Não vou deixar essa parte inferior toda preta Porque a intenção é deixar ela azul, né? Então eu vou passar só nos cílios só pra dar um real assim mesmo Pouquíssima coisa Máscara de cílios Aí eu vou aplicar os cílios Mais discreto, não tão exagerado Só pra dar um tchan mesmo O batom que eu estou usando é o batom número 54 da Vult também E o blush que eu estou usando é o blush Mosaic Powder da NYX Número 12 É isso meninas Uma maquiagem bem tranquila de fazer, né? Porque não tem muita marcação de côncavo Que muita gente tem dificuldade E fica linda pro inverno Agora o inverno ele... Não que ele exija, mas assim Combina, né? Devido às roupas que a gente usa Uma coisa mais light Uma coisa mais fechada, assim Então fica muito bonita essa maquiagem Com tons bem de inverno Eu espero que vocês aproveitem o look Espero que tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo